É uma honra, uma satisfação estar falando com você novamente. Falta um mês, dia 10 de julho, estaremos representando a nossa comunidade, representando os campos gerais do Brasil, os cinturões da cidade da luta. Eu e o Aniex, que vai ter Aniex aí, estaremos disputando os dois cinturões das lutas principais da cidade da luta, dia 10 de julho, estaremos representando o Brasil, estamos treinando muito forte, preparando, muito forte mesmo, dedicação 100% para chegar lá e dar um show, trazer para cá esses grandes cinturões aí da cidade da luta. Dia 17 de julho, o Filhote de Antártida e o Filhote de Raico de Leste estarão também nos representando as lutas principais, e Curitiba também no Rádio Combat. Então são dois grandes eventos que a família Zé Lentinha estará fazendo as lutas principais. É uma honra estar lutando em Curitiba, a terra de grandes campeões, né? A Fã da Lensia, o Anderson Silva, o Mariano Xiu, o Ninja, grandes campeões mundiais. E a família Zé Lentinha estará fazendo as lutas principais desses grandes eventos. Para nós, já é uma grande vitória. Que pode ser feita, vamos trazer cinturões, vamos com tudo, vamos fazer o máximo possível para representar da melhor maneira a nossa cidade de Porta Grossa, Campos Gerais, Paraná e nosso Brasil. Valeu, um bom final de semana, tudo mundo aí. Eu estou com o manto, foco no objetivo, galera. Ei, caveira! Caveira! Valeu, Iglesaque! Anteira Sul, FM. O esporte do MMA, eu acredito, eu creio, viu, Paulão? Esse argentino aí que você vai lutar, o cara tem uma bagagem muito grande, o cara campeão mundial de boxe, sabe o que que é isso? O cara é o melhor do mundo. Só que eu estou apostando todas as fichas... Caveira, vamos para cima, Iglesaque! Claro que com certeza o Paulão vai arrasar e vai tomar esse cinturão aí desse argentino. Ele vai dizer assim, não quero me lutar com você não, velho. Caveira! Vamos com tudo! Obrigado, galera! Caveira! 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 Tchau, tchau